Eu juro que eu queria ver o teu Aurélio, a galera falou bem dele. Não, tá zoando, né? Mas eu vou ter que lançar, né, cara? Fiz a propaganda. Fiz a propaganda, ele vem. Caralho, agora eu não sei se eu pego uma Vayne, um EZ. Caralho, foi da hora. Eu vou confiar em você, Dona Skawaii, mano. Eu só vou fazer o básico. Cara, faz o básico aí, cara. Você segurar o jogo, deixa que eu dou Romy e mato o time inteiro, hein? Tá, beleza. Ai, isso aí, na teoria, na true, o cara me campa que eu já tô tiltado e level 4. Sem mana, debaixo da torre, sendo puxado. Eu respeito o traço. Mano, vou dar uma incomodada aqui, velho. Ó, Sofia. Ah, mas a minha karma aqui também, pelo amor de Deus, né? Dá pra te matar aí, se eu for? Dá. Isso aqui tá por tu ali, tá? Vai, Jarvan. Mata o cara, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, busca ele, pô. Deixa ele pegar essa wave, não, deixa ele pegar essa wave, não. Isso, vai lá, Alkina. Joga muito, parça. Pera, perdi, foi tudo. Morre não, morre não, morre não, deixa eu chegar aí. Deixa eu pegar a Sist. Deixou. Ó o drag. Aqui, aqui eu fui, tá? Aquela karma tá sem F, aquela Lux. Cara, esse meu Q no começo, ele é muito podre. O nosso time é mó bom, velho. Só com sorte pra time ir. Tô, por quê? Ah, porque esse jogo, o time tá bom. O jogo passado, eu também vi seu time. Isso aí, eu acho que é sorte, não? Eu acho que é habilidade. Ah, não, viado. Não é, não. Quando você tá com azar, não tem habilidade que resolva. Não é querendo desmerecer, é claro, a performance do jogador, tá ligado? Mas você me entende, né? Entendo, pô, eu entendo. É isso aí mesmo, acontece. Aqui eu morri. Morreu por quê, velho? Só de cê sair. Aí, tomou o stun, acabou. Tá lá, tá lá. Pô, level 9, esse boneco, ele vira outro boneco, cara. É, ele ganhou o quê, level 9? Level 9, o Q dele ficou infinito, né? Na wave, aquela parada lá? O Qzinho mesmo, o bafinho dele. De crer. Eu chego aí, tá? É um dive? Um dive, um dive. Não, fala pra mim que esse time não é bom. Ah, eu acho que eu jogo muito, na real. Nossa, você mata todo mundo aí. Ó lá. Pimpe do céu. Tô tentando, tô tentando. Não, não, mata o Ramos, velho. Mano, eu tô duro, tô duro. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tô só tentando ajudar meu duo. Não, beleza. É muita pressão aqui, né? Não é crítica, não, não é crítica. É... É incentivo, incentivo, incentivo. Incentivo, incentivo. Se nós não se cuidar, vai azedar muito o late game, velho. Não, não, não vai, não. Ah, vocês matam geral aí. Mas se vocês quiserem. Peguei nenhum, nem outro ali. Boa. Tô meio louco, posso dar BTP, tá? Tem uma Lux aqui ainda, ó. Vou dar BTP, vou dar BTP, velho. Fala, Dorelho, um só do homem. Tem que... Um pouquinho de respeito tem que ter, velho. Fala com o Ramos. Ah, foca o Bar, foca o Bar. Nossa, tu tomei. Ah, eu tomei, mano. Eu sabia. Ah, que mentira. Não toma. Baforada. O cara falar mal do meu Aurélio é sacanagem. Papo rap. Tive jogos ruins, né? Mas ok. Olá. Ei, fala dele aí, cara. Tu matou o cara por causa de mim, cara. Já cheguei explotando com 30. Sabe muito. Olha lá, o outro aqui, ó. Ah, eu vou levar a mid aqui. Isso, velho. Toma. Mano, vocês estão indo muito deep, velho. Vai falar, pô. É contigo isso. Boa. Quantos games a gente já perdeu? Nenhum, né? Nenhum. Tá doido. Tomou bem demais, velho. Toma. Ah, tu já vai tomar um slow aqui também. Ah, então já toma ult ali. Ah, mas aí ele foi esperto. Ah, eu tô morrendo. Eu não posso estar aqui nele, não, velho. Falou, galera. Falou, galera. Vamos embora. Eles calaram o Drake ali? Barron? Tom, 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 tom. Tom, tom. Mano, eles não fazem, velho. Nem fodendo. Só se eu for bom. Não fazem, não fazem. Eu tenho que ser muito bom pra eles fazerem isso. Bora, bora, pib. Começa a dar ali umas... Ih, já é. Meu Deus. Aqui já foi, já. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá feio, tá feio. Hum, tá feio, tá feio, tá feio. Hum. Ah, mas aí o Budu tá lá. Beleza. Tá bom, tá bom, velho. Cara, que merda, cara. Eu não saio, mano. E eu morri ainda. Mas eu acho que faltou a qualidade ali, velho. Do quezinho, tá ligado? Minha? Não, minha. Ah, tá. Não acertei um. E o Jarva? Roubou. Hum, então toma esse jogo de corpo. Dá dano, dá dano. Boa. Caralho, jogou muito, primo. Boa. Cara, o nosso Jarva. Nosso Jarva é bom, hein, mano. Tá fazendo a diferença aqui. Tá, tá pra caralho. Tá. Aqui é nóis, hein, mano. Deixa eu te falar. Esse parque tu carregou, hein. Nada, pô. Ó, 14 segundos. Nós dois, nós dois. 14 segundos pro meu. Vou dar um slow nele aqui, se ele quiser vir. Nossa. Tô no Olaf, tô no Olaf. Hum, trolei. Mano, a sua boca é muito santa, né, viado? Eu acho que ali eu galequei, mas você veio junto com a Zika, não? Hum. Você é louco? Joga, 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 hein. Na real, acho que o Jarvan carregou, viu? Tá, tá bom. Eu acho que nós fomos meros coadjuvantes ali. De gap só pra ele ficar de boa. Em questão de dano, a gente deu, mano. Mas a gameplay, não sei se... Bom, a minha não foi da melhor. Cara. Não, a minha, ela podia melhorar e muito, tá ligado? Mas, assim, em minha defesa, pô, é muito chato jogar com o Ramos pulando, tá ligado? True. Tchau. 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 Tchau.